Mas logo se entrepôs nesse designio a lembrança de que viu lá no Paris em dia de chuva, ou a primeira vez, aos 29 anos, a mesma idade de Gustave Calibou quando pintou o quadro. E distraiu-se a pensar que é por isso que vale a pena escrever livros, para poder conversar à distância com aqueles que amamos e que não são do nosso tempo. Que triste e pobre seria a vida se as nossas afeições estivessem limitadas àqueles com quem nos cruzámos realmente. Que louvos nos pesariam os dias se aqueles que morreram antes de nós estivessem mesmo ausentes. Rua de Paris em dia de chuva, de Isabel Reinovo Olá, fãs e a todos. O meu nome é Catarina e esta é a Farmácia Literária. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu extravo mais um vídeo de opinião daquela que foi a minha primeira leitura de 2021. E só posso dizer que não poderia ter começado o meu ano literário da melhor maneira. E porquê? Porque li esta obra sublime. Rua de Paris em dia de chuva, de Isabel Reinovo. Eu adorei esta obra, eu amei esta obra, eu... enfim. Eu não poderia mesmo ter começado o meu ano da melhor maneira, com esta autora portuguesa. De Isabel Reinovo eu só tinha lido O Rio de Esquecimento. E quando fui à biblioteca, agora no final de dezembro, e vi lá na montra das novidades, esta obra, que é a última da Isabel, não exibrei duas vezes, não pensei duas vezes, aliás, e trouxe-a logo comigo. E ainda bem. É uma obra que eu vou querer ter aqui na minha estante, porque eu gostei mesmo muito. E no que é que nos fala esta obra? Nós aqui somos transportados, somos convidados para viajar até à Paris, no final do século XIX. E até à vida de Vistade Caillebotte. Vistade Caillebotte foi um pintor francês. Um pintor que esteve no início e que contribuiu para o início do movimento impressionista. E além de ter sido um pintor francês, um pintor impressionista, foi também um de cenas, um patrono de outros artistas, tais como Renoir, Monet, Fissarro, Berthe Marissot. Ele, além de pintar as suas próprias telas, também ajudou outros artistas, com menos recursos financeiros, para que eles também pudessem viver da sua arte e pudessem expor a sua arte. Nós viajamos então até esta Paris, esta Paris que está numa fase de renascimento, depois da guerra que França travou com a Brússia. E acompanhámos toda esta franazinha, acompanhámos toda esta polémica, entre aspas, em torno do início do impressionismo, que foi um movimento artístico que de início não foi visto com bons olhos. E foi muito gostoso, foi muito saboroso viajar até esta época, viajar até à vida destes artistas, sendo que Gui-Stard Calibault tem aqui um papel central. Mas também temos aqui Renoir, Monet, temos aqui a pintora Berthe Marissot. Temos também referências literárias a Charles Baudelet e Honoré Balzac. Temos referências ao pianista Aldugua e muitos, muitos outros artistas, o Giuseppe de Nitti, muitos Manet, vários, vários, vários artistas que estiveram na vanguarda de um movimento impressionista. Mas nem só de arte se constrói esta obra, tomem ela arte. Nós acompanhámos aqui uma história muito bonita, uma história da Alcona, não da Alcona Isabel Rio Novo, mas sim da autora desta obra, ou seja, esta obra é narrada, um narrador, uma narradora, que se refere com, por exemplo, a autora nesta obra diz-nos que Gui-Stard Calibault nasceu em A Capital Recuperada na recentíssima, na recentíssima experiência da Revolução de Floreiro. Mas, em relação à exposição no seu conjunto, a Alcona descobriu que, não, está em cima. Esta autora, que é aqui narrada, tem uma certa admiração muito terna e muito bonita no Gui-Stard Calibault. E é também essa procura e é também, eu diria mesmo, esse amor que a autora tem por este artista que nós encontramos nesta obra. E é tão bonita, é tão bonita esta obra. Porque, para além de estar escrita de uma forma sublime, Isabel Rio Novo é exímia. Isabel Rio Novo escreve de uma maneira que eu acho que há pouquíssimos autores e autoras a escrever assim. Eu não sou da área, eu não sou de letras, mas eu atrevo-me a dizer que não há uma vírgula fora do símbolo. A Alho costuma usar uma expressão que faz tanto sentido o que é. Há obras que parece que foram escritas com finta de aparo. Com finta de aparo, perdão. E esta é uma dessas obras. Parece que foi ali no escrito, no carregueiro de quadro, com um cuidado, com uma beleza, com um brilho que a mim me agrada muito. Que a mim me arrebata completamente. E há que louvar esta autora por isso. O descrever também. Aliás, a escrita de Isabel Rio novo faz muito me lembrar um canelo de pastão branco. Aquele cuidado a escrever, a pontuar. É tão bonito. É mesmo tão rica, tão rica esta escrita, tão bonita, que só por isso já daria valido a pena. Mas, além disso, temos aqui uma história maravilhosa. Uma história de penura. Uma história que nos ensina tanto sobre a arte. E uma história, uma obra que me levou a viajar até um dos meus lugares preferidos, que é Paris. Eu tenho muita vontade de regressar a Paris. Deveria tê-lo feito no ano passado, mas... Pandemia. E eu quero tanto voltar a esta cidade que respira, que transpira cultura, arte em cada rua, em cada esquina. E uma vez que ainda não me foi possível a voltar, pude viajar até lá, através das páginas desta obra. E é também essa magia dos livros, dos bons livros. É levarem-nos, é tirarem-nos daqui e levarem-nos para lugares que nós gostamos. Para lugares que ainda não conhecemos. E para lugares que são... Lugares de amor. E Paris é, para mim, um lugar de amor. E eu não vejo a hora de voltar. Não vejo a hora de fazer o percurso de Gustave Caio Gote também. E o que mais eu posso dizer sobre esta obra, além de vos pedir para lerem. Eu gostava muito que vocês lessem esta obra. Fica aí a sugestão. Principalmente se vocês gostarem de arte, como eu. Se gostarem de Paris. Se gostarem do movimento impressionista. E se gostarem de obras bem escritas e que nos ensinam, que nos preenchem, que nos acrescentam alguma coisa. Então leem esta obra. Eu vou só aqui deixar uma ressalva. Que é... Se calhar quem não gostar muito de história da arte, vai achar algumas partes um bocadinho extensas. Porque temos aqui muito a história da arte. Eu adoro. Por isso, para mim, foi perfeito. Mas, se houver alguém que não goste muito dessa arte, é para ficar já de sobreaviso. Quando tem aqui alguma teoria sobre história da arte. Porque eu acho que é sempre bem-vinda e que tudo aquilo que nos ensina acrescenta-nos. Por isso, leiam-na mesma. Eu quero muito que vocês leiam esta obra. Porque é mesmo daquelas obras que valem cada segundo. Daquelas obras que nos pegam pela mão e nos levam para dentro delas e nos fazem a viver. E eu durante alguns dias vivi aqui, nesta Paris, no final do século XIX. Vivi aqui ao lado destes artistas. Fiquei a conhecer Gustave Fandbot, que eu não conhecia. E além de ter sido um artista, foi um homem bom e generoso. E isso ainda me fez gostar mais deste personagem, desta pessoa. Outra curiosidade. A capa da obra é o quadro. O quadro onde mais em dia de chuva. Que é uma pintura do Gustave Fandbot. Outra dica, vocês... Aqui vamos ter inúmeras referências às obras dela. Uma coisa que eu fiz foi ter sempre um telemóvel por perto para ir pesquisar. Para ir ver a obra à qual se estavam a referir. E isso também foi muito bonito, pelo menos para mim, que fiquei a conhecer a obra deste artista. E é isso. Esta é a sugestão. Leiam por favor. Rua de Paris, em dia de chuva. Isabel Rio Novo, uma obra contemporânea portuguesa. De uma qualidade soberba mesmo. Uma leitura. A primeira de 2021. E eu atrevo-me a dizer que será uma das melhores deste ano. Porque isto foi sublime. Maravilhoso. Por isso leiam, 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 por favor. E termino então este vídeo, que já está gigante. Mas, de facto, eu estimo, com entusiasmo, a falar desta obra que tanto me tocou. Digam-me nos comentários se já leram alguma obra desta altura. Se já leiam esta obra, inclusive. Contei-me tudo. E despeço-me por agora. Despeço-me com um beijinho muito grande. Boas leituras. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.